Confira agora o Giro Rural. As fortes chuvas e o excesso de umidade do solo podem prejudicar a safra de milho deste ano em Alagoas. O agrônomo Ibernon Cavalcante, presidente da Comissão Estadual de Grãos, explica que o plantio segue indefinido em algumas regiões. Em outras, os produtores sofrem por conta da lixiviação. O plantio de milho este ano ainda está indefinido, ou seja, em alguns locais já foi implantado e em outros não. Existe a tendência de crescer bastante no sertão, mas em função do excesso de umidade, essa tendência ficou um pouco prejudicada. E quem já plantou, que inclusive já está se passando da janela ideal, quem já plantou está havendo um problema que é a lixiviação da adubação. E, consequentemente, nós notamos as plantas totalmente amarelas, ou seja, todas as características que elas estão literalmente com fome. Daí então, quem quiser fazer uma previsão do que é que vai ser a safra alagoana deste ano, que seria, com certeza, a maior dos últimos tempos, a gente ainda não pode afirmar isso. O que vai depender muito da reposição de fertilizantes, com fertilizantes caros, e quem sabe até se o inverno se estender um pouco mais, porque quem for plantar hoje ainda vai necessitar de pelo menos 80 ou 90 dias de umidade do sol. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!